Aí, Rafael, primeira voltinha de moto Ele nunca andou de moto com 11 anos, Rê Primeira vez que ele tá andando de moto Fica tenso, né? É, ele tá morrendo de medo, tadinho Eu falei pra ele, qualquer dia eu vou pagar um moto-taxi pra dar uma volta no quarteirão com você Quero ver a cara que ele vai voltar Ele tá grande, né? Tá enorme Tô filmando, vou colocar no YouTube, daqui 10 anos ele vê Nossa, agora... O povo acelerou, agora tá subida Agora ele... Agora com a moção A cara dele, ó lá, ó lá Até virou a cara de moto Olha, que bonitinho Olha, que bonitinho Ô, Rafael, primeira vez que você andou de moto de moto, andar numa motona dessa, hein? O que você sentiu, Rafael? Desce do mesmo jeito que você subiu Segura aí, entendeu? Não, tá bom Isso, tá segurando Como que foi, Rafael? Tá legal Você gostou? Foi tranquilo? Agradece o tio, fala obrigado pro tio Valeu Agora também quero dar Tchau, tchau